Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje eu vou te dar 4 dicas pra você jogar melhor na jungle. Antes de ir pras dicas, tenha certeza de conferir o meu ebook da jungle. O link tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida. Tem um ebook e mais diversos bônus que você ganha ao adquirir ele. Vale bastante a pena. Primeira dica é esqueça as laners que estão perdendo. Muitas vezes quando a gente tá jogando solo kill, os laners, principalmente os que estão perdendo ou que estão tendo algum tipo de dificuldade, os caras começam a spamar pedido de ajuda. Quando esse cara já morreu uma ou múltiplas vezes, o melhor a fazer é ignorar a lane. Isso porque se você for ajudar ele, muitas vezes ele já tá atrás do suficiente que no 2x1 vocês às vezes não conseguem matar o adversário ou acabam morrendo ou se aparece o jungler inimigo, é capaz deles conseguirem pegar 2 kills em cima de você. Então o contrário também é verdade. Se você tem alguma lane que tá ganhando do seu time, você quer focar em ajudar elas pra dar um snowball ainda maior nessas lanes. Quando você vai gankar alguém do seu time que já tá forte, que já tá ganhando, na pior das hipóteses você vai pegar um flash do adversário. E se o jungler inimigo aparecer, muitas vezes não vai ser um problema. Segunda dica é decida sua rota de acordo com os melhores jogadores do seu time. Quando você está na tela de carregamento, você consegue pesquisar cada um dos jogadores do seu time pra ver quem joga bem, pra ver quem é mono, quem tá com campeão, que tem experiência. E você quer focar em ajudar esses caras. Então digamos que eu vejo que o meu top laner joga bem e o meu mid. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha rota inicial no bot. Eu vou começar na parte de baixo da jungle, receber elite da bot lane e ir subindo pra terminar no top side. Assim eu tenho a opção de gankar o top ou o mid, os dois melhores jogadores do meu time. Então por mais que eu não consiga converter em kill, eu consigo muitas vezes pressionar as lans de alguma forma e fazer os caras conseguirem uma vantagem inicial ali que eles dão snowball a partir disso. E você dando uma vantagem pra esse tipo de cara, normalmente ele não vai jogar ela no ralo. Você também pode decidir a sua rota com base nos campeões que dão mais snowball. Eu digo isso porque eu já estudei alguns jogadores muito bons da fila ranqueada e eles decidem quem eles gankam com base nesse argumento aí. Você vai atrás dos caras que dão maior snowball no jogo. Uma lane que se você ajudar e colocar ela bem na frente, você simplesmente ganha o jogo através dela. Então um exemplo é a Fiora, outro é o Renekton, a mesma Camille. Então são campeões que se ficam na frente conseguem dar um bom snowball e ganhar o jogo pro seu time. Agora como que você vai saber quais lans dão mais snowball? Isso vai um pouco da sua experiência com o campeão ou você pode ler um pouquinho a respeito de cada um deles pra você descobrir quais são melhores aí nesse aspecto. A terceira dica é joga em torno da sua condição de vitória. Então eu vou dar como exemplo o Nunu. O Nunu é um campeão que tem um kit bem específico. Ele tem o Q, que é o Consumir, que dá bastante dano verdadeiro em monstros e em minions. Isso faz com que ele seja ótimo pra controle de objetivo. Então tá aí uma condição de vitória do Nunu. Ganhar através do controle de objetivo. Outro campeão que é muito bom pra fazer isso é a Dona Calista. Então dependendo da composição do seu time, dependendo do seu time, a condição de vitória está no controle de objetivo. Então por exemplo, se você tem o Nunu e Calista no seu time, mesmo que o jogo fique pau a pau, vocês fiquem um pouco na frente ou um pouco atrás, não importa. A condição de vitória extra que vocês vão ter é ganhar através do controle de objetivo. Às vezes seu time vai ser muito bom de TF. Então qual que é a condição de vitória? Fazer TF. Porque vocês têm uma grande vantagem em cima do time adversário. Outro, seu time vai ser péssimo de TF. E a condição de vitória talvez vai ser split push e por aí vai. Vai ter vezes também que seu time vai ser muito bom de late game e está enfrentando um time que é razoável no early mid game. Então o que você tem que fazer? Postergar o jogo, não fazer jogadas arriscadas, para com o tempo você ir crescendo e dar outscale nos caras. Então quando a partida estiver pau a pau, ou enfim, você tiver, já sai da fase de rotas ali, dá uma analisada para ver qual que é a condição de vitória do seu time e joga em torno dela. A quarta dica é, conte o número de minions do jungler inimigo. Então depois das últimas mudanças, quando um acampamento é feito pelo jungler, em vez de aparecer o número de minions que ele matou, aparece lá 4. Então se ele fez o gromp, aparece 4. Se ele fez o blue, aparece 4. Se ele fez os lobos, em vez de aparecer 3, vai aparecer 4 também. Então se você viu o jungler inimigo em algum momento, e está lá 16, significa o quê? Significa que ele fez 4 acampamentos. 4 vezes 4, 16. Se tiver 20, ele fez 5. Se tiver 24, ele fez 6. que é toda a jungle, né? Então normalmente o acampamento que o pessoal deixa para depois acabar não fazendo são os krugs, tá? Porque os krugs ficam meio fora de caminho. Outro acampamento que o pessoal deixa em aberto com frequência são os aquaminas. Então dá uma olhada no score do time inimigo, porque isso aí vai indicar quais acampamentos estão ups e provavelmente ele vai para esse lado na sequência, né? Se ele está com 16 de farm, significa que ele fez red e blue, já são 8, e fez mais 2, né? Provavelmente foi lobos e gromp, dependendo do kit do campeão. Se ele é um campeão que não é muito bom para fazer aquaminas, pode ter certeza que aquaminas e krugs estão vivos. Então na sequência tem uma grande chance dele ir para esse lado do mapa e aí os laners mais próximos desses monstros aí estão um pouco mais em perigo do que os do outro lado. Então tá aí, 4 dicas especiais para você melhorar na jungle, não tão triviais, não é um conhecimento comum, né? Mas que fazem toda a diferença e eu utilizo com frequência nas minhas partidas. Se você gostou desse vídeo, se você acha que algo te ajudou, considera deixar o seu like, ajuda pra caramba o canal. Todo vídeo, final do vídeo, eu estou pedindo o seu like, porque realmente ajuda muito, gente. Então dá sempre um trabalhinho, decidir sobre o que eu vou falar, gravar, edição, tudo mais, postar, colocar as tags no vídeo, blá, 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 blá. Dá um trabalho do caramba fazer tudo isso aí. Então, se você gosta do meu trabalho, considera deixar o seu like. E no mais, inscreva-se no canal, todo dia nós vamos ver também um novo vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua força. Um beijo na bunda. E tchau. O caminho mais rápido pra melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminar do treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.